Alô, sucadas! Voltei! Estou aqui me arrumando pra sair e, gente, venho falar de uma base. Pra quem não sabe, eu agora sou embaixadora da Quezis Berenice, faço parte do spread regional da marca e eu recebi diversos produtinhos que eu vou resenhar para vocês ao longo desse tempo. Ah, Ju, agora você não só vai falar bem da marca, não, gente. Vocês sabem que mesmo se eu gostar ou não, eu falo 100% real. Eu não tenho onde falar assim, ah, só porque você recebeu da marca ou você ganhou a publicidade que você vai se passapando, não, vocês sabem que eu sou super sincera. E uma coisa que eu recebi deles, que eu estou completamente viciada, eu corri aqui pra falar pra vocês, é a base Acordei Assim. Ela tem um tratamento de 24 horas, ela é vegana, é uma base líquida de efeito mate, tem aniacinamida, fucogel, betaina e promete ser resistente às noites de sono. Bem, ela fala que caso você chegue em casa muito cansada após balada, se você dormir com maquiagem, ela trata a sua pele. Eu não vou testar assim. E vocês sabem que eu sou completamente contra dormir maquiada. Eu sou aquela pessoa que mesmo trempada, dobrando as pernas, mas eu chego em casa, tomo banho e tiro maquiagem da cara. Eu posso não fazer skin care, mas com certeza eu vou tirar maquiagem da cara. Então, eu não curti essa coisa assim, ah, se você dormir maquiada, eu sei que acontece, eu sei que tem muita gente que faz isso, então essa base tem tratamento. Não é pra você dormir todo santo dia maquiada, pelo amor de Deus. Mas assim, deitei na cama e dormi, se eu tô usando essa base, ela não vai prejudicar a tua pele. Mas eu não aconselho ninguém a fazer isso. Ou aquela que tipo, por favor, vai tomar banho e tira a maquiagem. Então, eu não estou usando ela. Eu já testei ela só em dias tenebrosos de calor. Gente, tá muito quente no Rio. A gente tá com uma massagem quente muito pesada. Então, eu tô usando maquiagem nesse calor. Então, mais do que testando essas bases com o coração muito quente. Eu recebi a cor Q2 e Q3. A cor Q2 ficou extremamente perfeita na minha pele. A cor Q3, ela ficou um pouquinho escura. Em vídeo, em foto, não repara tanto. Mas, pessoalmente, você vê que a base tá um pouquinho diferente. Do botão de pele, né? Ficou meio de pescoço, né? Porque mesmo aplicando o pescoço, ela fica um pouquinho diferente. Hoje, eu vou usar elas duas misturadas. Vou usar um pouquinho de cada. Vou misturar e vou criar uma terceira cor. Em geral, eu gostei muito dela. Ela tem uma textura fluida, muito bacana. Eu gostei bastante da textura dela. E eu achei ela muito fácil de aplicar. Vou aplicar aqui as duas cores. Você vê que tem uma diferençazinha de cor. Uma bem mais escura do que a outra. E todas as duas são amareladas. Porque a minha folga de pele é amarela. Eu sou amarelada. Tenho a pele quente. Eu acho muito bacana que a Quente Super Início hoje, ela dividiu as bases nisso, né? Em subtons. Tem subtons quente, neutro e frio. E fica, facilita muito na hora de comprar, né? E se você conhecer seu subtom, é melhor ainda. Mas você pode fazer a pesquisa na internet, tudo. No site tem a opção de você escolher o subtom ou o subtom. E pesquisar pra melhor comprar. Essa esponjinha é a esponjinha da marca. Eu achei muito macia, muito gostosa. Vou comparar ela com a segunda esponjinha da Nina, que eu acho ela muito boa. Vou aqui aplicar a base. Eu acho que ela tem uma boa cobertura. Não é aquela base pesada ruim. Tipo, nossa, que base pesada, marcou tudo. Mas assim, mesmo misturando as duas, ainda ficou um pouco escuro. Então, mas graças a Deus, eu tenho corretivo, mais claro. Então, eu sempre fico com corretivo bem clarinho, porque eu gosto de iluminar, então vai ficar bem certinho quando a pele. Eu gosto de que ela tem uma cobertura natural bem bacana. Ela fica com uma cobertura bem legal. Não fica aquela coisa pesada, estranha. E também não fica aquela coisa super seca, estilitada. Tipo, nossa, tá muito mágica. Fica até o pescoço. O bom que eu recebi dois tons, porque caso eu pegue algum dia, milagre do céu, eu tenho que pegar um só. Pelo menos até a base mais escura, né? Eu acho que é muito difícil eu ir pegar um só, mas tudo bem. Então é isso. Eu vou terminar de maquiar e já volto pra falar mais um pouco dela pra vocês. Prontinho, make pronta. Sempre que saiba com a dignidade. E, gente, é isso. Eu gosto muito dessa base. Ela sepou o dia inteiro na minha pele. Ela não abre, ela não craquela. Eu consegui acertar um pouquinho com o corretivo e usei o pó da marca. Depois eu falo a resenha dele pra vocês também. Eu dava seladinha, porque eu gosto de selar sempre a base com pó. Então, assim, ah, essa base é mais isso. Mas é que eu sempre selo ela com pó. Então, tipo, eu não sinto toda a diferença. Mas, em geral, eu gostei muito dessa base. Ela fica muito linda na minha pele. Então, no meu vídeo eu falo assim, nossa, que base linda. A sua pele tá linda em vídeo. Tá maravilhosa. Eu falei assim, gente, pessoalmente, tá muito mais bonita. Ela aguenta ficar o dia inteiro, gente. Eu já, tipo, me maquiei. Dois horas da tarde e que tirar dez horas da noite. E a pele tava linda, com dignidade. Claro, como é evidente, precisa dar uma seladinha com a cola. Vai segurar a oleosidade com muitas horas. Mas eu achei que ela fica muito bonita na pele. E com bastante dignidade. Assim, tipo, não fica abrindo, não fica marcando tudo. Não fica aquela base feia. E mesmo com a pele um pouquinho mais oleosa, ela ainda fica com uma dignidade bem bonita. Você olha assim, nossa, a pele tá bonita. Então, é isso. Eu tive essa experiência. Eu senti muito nessa fórmula. É uma pele sequinha. Ela tem um efeito mate. É uma líquida, mas ela não fica aquela coisa pesada. Tipo, aquela base, tipo, muito... Tem rebocão, não. Ela é uma base mais leve. Não fica matizada. Que ela se adapta ao seu tom de pele. E ainda tem, tipo, um skin carezinho básico nela, né? Pra cuidar da pele. Que é bem interessante. Eu gostei muito. E essa base eu acordei, assim, se tornou uma das minhas preferidas da vida. Minha amiga, ah, eu uso a cor mais escura. Esse foi o caso pra ficar se maquiando em casa pra gravar. Eu falei, não, amiga, a base é muito boa. Eu vou usá-la na rua. Mesmo com o tom mais escuro, eu vou usá-la na rua sempre. Porque ela é muito perfeita. A pele fica linda demais. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quintem gostei. Se inscrevam no canal. Compartilhem com as amigas. E essa é uma resenha rápida da minha atual base preferida da vida no momento. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou Juliana Ferreira e venho compartilhar com vocês as minhas experiências com moda, beleza, maquiagem, minhas impressões. E é isso. E se a base não fosse bacana, eu falaria pra vocês. Vocês sabem disso. Então, é isso. Eu vou, mas eu volto. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.